Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Thiago Medeiros e você está no canal de cara. E hoje nós vamos fazer a primeira era desse canal de Léa Mendonça. E por votação lá no meu perfil no Instagram, vocês escolheram a era louvor profético lançado em 2003. Inclusive, nós temos os altos e baixos de Léa Mendonça aqui no canal. Vai estar passando aí nos cards, tem entrevista com a Léa também. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Já não é segredo para ninguém a história de Léa Mendonça na MK. Desde que ela entrou na MK, a Léa não fez exatamente uma estreia tão bem sucedida comparada às cantoras da época. Porque os trabalhos até que venderam bem, mas comparados a cantores que estavam vendendo números exorbitantes, não era isso somente que a gravadora esperava. E logo depois de lançar uma nova unção, a Léa recebeu aquele ultimato ali da Ivelisse Oliveira que ela deveria acertar no próximo projeto. Era a última chance da Léa Mendonça. Inclusive, ela até deixa assim um agradecimento bem especial para a Ivelisse aqui nesse CD. Porque esse CD foi aquele verdadeiro divisor de águas. A gente sempre ri dessa expressão. Porque é uma expressão que toda cantora usava na década de 2000, né? O divisor de águas. Sendo que esse aqui foi realmente na carreira da Léa. E é tão impressionante quando a gente vê que, assim, aqui no canal a gente sempre deixa o lado espiritual de lado e a gente avalia o lado comercial de todos os projetos, de todas as carreiras dos cantores. Mas chega a ser, assim, de um jeito impossível de anularmos o espiritual desse CD. Porque você imagina, uma cantora que não estava entregando o esperado de vendas na gravadora. Recebe o ultimato, uma última chance. E a gravadora ainda resolve apostar numa gravação ao vivo. Ao vivo de verdade. E muita gente também questiona o que é o ao vivo fake quando eu falo. O ao vivo fake é aquele CD que é gravado em estúdio. E, então, leva-se a voz para uma igreja, para um coral, alguma coisa assim. E capta o público cantando as músicas. Mas não é captação da voz ao vivo do cantor, dos instrumentos ao vivo, nada disso. Apesar que existe o processo de overdames, que é um processo que você grava ao vivo e refaz aquilo que precisa refazer em estúdio. O ao vivo fake, ele nada mais é do que isso. Posso usar um exemplo para você de ao vivo fake? Profetizando vida. Ele foi gravado e captado a voz do coral. E aqui não. Aqui a gente tem a Léa ao vivo, completamente à vontade. E mostrando que tinha um domínio ao vivo que muitas poucas cantoras apresentavam aqui na década de 2000. Então a MK resolve investir numa gravação ao vivo. Kleber Lucas assume a produção do CD. E eu vou te dizer uma coisa. O sonho da minha vida é ver Kleber Lucas voltando a produzir Léa Mendonça. Nem que seja pelo menos uma única vez. Léa pode até escrever uma música assim, ó, uma vez mais. Tem o nome do próximo EP dela depois desse. E o Kleber produzir a Léa. Porque, olha, Kleber e Léa realmente funcionam muito bem. Eu gosto também das produções do Rogerinho com a Léa, com certeza. Mas é que louvor profético e apenas uma voz é uma coisa, assim, sobrenatural, né? Aqui nessa época, Léa Mendonça estava morena. E a gente tem essa foto aqui na capa, né, gente? Se a gente falar da capa assim, Léa deu poucas vezes sorte com capa na MK. Essa é a verdade, né? Aqui atrás a gente tem essa foto aqui da Léa, que eu acho ela muito interessante, né? E eu já sempre que eu olho pra ela, eu digo assim, por que que não escolheram essa foto pra ser a capa? Só que, nessa época ainda não acontecia, né? É que a Léa com a mão assim pra frente, né, gente? E a Léa tem a capa com a mão pra frente, hein? Léa adora fazer a foto assim. Fica muito bonito, não fica feio. Por isso que eu olho pra essa foto aqui e falo, por que que não botaram essa foto aqui na capa do CD? Mas ele é um encarte sanfonado, né? E por dentro ele é preto, o que já é um grande diferencial. Pouquíssimos encartes, e eu agora não tô me lembrando de nenhum outro, veio totalmente preto por dentro, assim, eu acho de uma elegância incrível. Geralmente é sempre branco, né? E aqui a gente tem as fotos, a ficha técnica. Gente, olha, Ibelize realmente abriu a mão aqui nesse CD. Porque olha só pra vocês verem. Só o backing vocal desse CD, o backing vocal, né, desse CD, pra vocês terem uma ideia. Ele trouxe Marquinhos Menezes, Lilian Azevedo, Robi Olicar, Rosana Olicar, Betânia Lima, Roberta Lima, Jairo Bonfim, Vaguinho Mocasi, Joelma Bonfim, Josi Bonfim, Marlon Santos, Jússi Oliveira e Raquel Melo. Fora ainda a participação especial do grande coro da Assembleia de Deus da Ilha do Governador. Gente, olha o tamanho desse backing pra esse CD. Isso é uma verdadeira obra-prima, isso que é, né? Aqui nós temos a mídia do CD. Foi trabalhado tons de preto e laranja. Realmente ficou muito incrível. A estética é atrativa, é muito bonita. Esse meu aqui, ele é a Y5000. Léa ultrapassou a casa das 300 mil cópias com esse CD, ganhando disco de ouro de playback, pra vocês terem uma ideia, entendeu? Uma MK divulgou. Eu só soube porque eu entrevistei a Léa, entendeu? Uma de outras cantoras da gravadora. Eu sei que ganhou disco de ouro, entendeu? Porque Léa, eu sempre disse, desvalorizada na MK. Merecia ser mais valorizada. Aqui atrás a gente tem essa foto linda também. E aqui a gente tem essa outra foto. Espero que a luz não esteja refletindo. Porque às vezes eu não posiciono as luzes nos locais corretos. E aí a luz acaba refletindo, né? Gente, falar de louvor profético realmente é aquele CD que marcou a música pentecostal na década de 2000, né? Fatos interessantes que nós temos aqui. Porque vocês sabem que a primeira canção, Porta Aberta por Deus, a Léa sempre gostou de escrever por baixo das canções. E eu gosto muito quando o cantor escreve mesmo. Tem gente que chega e coloca o versículo bíblico. Não que isso seja errado. Mas eu gosto quando o cantor escreve mesmo ali o que ele sentiu da canção, o que aconteceu, como foi. Enfim, isso enriquece muito o material. Porta Aberta por Deus é uma canção que, por exemplo, a Léa pensou em tirar do repertório. Vocês acreditam, minha gente, em Belize e Clé Belugas que não deixou. Por isso que Belize não pode faltar, entendeu, gente? Nem me cá. E Belize não pode, gente. Sabe? E Belize sabe a coisa. Sabe outra coisa que não pode faltar também? É teu like nesse vídeo. Deixa o like aí, meu querido, entendeu? Põe o dedo aí. Põe o like profético nesse vídeo. Que isso vai ser ajuda muito aqui no canal. E se é novo por aqui, se inscreva. É grátis. Tu não paga pra se inscrever, entendeu? E você fortalece o canal e ajuda a gente a crescer. E a trazer mais conteúdos como esse. Nós temos aqui o grande single da era, que foi realmente a música Memórias, né? Porém, na época de lançamento, a grande música do projeto foi Chora Que A Vitória Vem. Vocês sabem que tem sempre aquela canção que é a música de estreia do projeto. Que é a música que apresenta o projeto. Mas o próprio público escolhe qual música vai perpetuar do projeto. E Memórias é a canção que perpetuou o Dalé Mendonça. Mas na época, Chora Que A Vitória Vem, do Fabiano Barcelos, fez um barulho absurdo nas igrejas. E eu vou te contar a história dessa canção. O Fabiano Barcelos compôs essa música. Ele levou cerca de oito anos pra escrever essa canção. Ele teve um acidente de carro, sabe? Um acidente seríssimo. Que comprometeu toda a bacia dele, os ossos e tudo. E numa cama de hospital, somente um milagre poderia salvá-lo daquela situação. E naquele momento do acidente, ali nos anos 90, tá? 95, 96 mais ou menos. Ele ali no leito do hospital, ele compôs o coro dessa música. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece e monte. Pois é. Ali na cama do hospital, ele escreveu o coro da música. E o coro ficou guardado com ele. Cerca de uns sete anos depois, foi que Deus deu a estrofe inicial da canção. E então se montou a música. E aí no encontro com Leia Mendonça, ela até menciona onde foi esse encontro aqui no CD. Você quer ver? Olha, lembra-me que fui cantar em Araruama, no Rio de Janeiro. Foi lá em Araruama, entendeu? Minha gente, ele encontrou com a Leia. A Leia tava um pouquinho triste. Por causa da situação dela ali da MK, não é pra menos, né? Minha gente, a Leia contou pra ele. E aí ele mostrou algumas canções dele pra Leia. E chora que a Vitória nem chegou ali assim, né? Minha gente, com tudo aquilo ali que a Leia tava vivendo, com certeza. E a música caiu como uma luva. Mas vocês veem, essa canção levou cerca de quase oito anos para ficar pronta. Minha gente do céu. Nós temos só, recebe quem crê, musicão. A última palavra dessa época aqui. Como fazer sucesso? Músicas que falavam, né? Da última palavra, a palavra de Deus e tudo. Eram muito legais. Essa época aqui, nossa. Era uma época de letras muito enriquecidas. Letras muito criativas, né? Você que, de repente, é aí da era do worship, não vai saber exatamente a emoção de pegar e ouvir essas canções. Muitos cantores acham, por exemplo, de que hoje em dia o público não vai consumir esse tipo de música como da década de 2000. E eu descorto disso, né? Inclusive, eu fiz uma live lá no Instagram da Leia Mendonça. Tem lá no perfil dela uma live que eu fiz com ela conversando sobre essa evolução e revolução da música gospel. Foi muito interessante a live. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas como nessa atualidade está todo mundo com esse som parecido, tipos de músicas parecidos, eu digo que aquele cantor que ousar ir na contramão e trazer de novo ali aquela essência com letras, não buscar compositores de hits, mas buscar canções como eles buscavam nessa época aqui, o barulho vai ser completamente diferente daquilo que tem acontecido, né? Nós temos canções, eu tomo posse. É musicão, minha gente! Eu gosto demais dessa música. Eu estou limpando o carro, meu filho. Eu pego a vassoura, eu danço com a vassoura, cantando essa música e tudo. Nós temos Promessas de Deus. Ô musicão, viu? Eita, arrepia, gente! Só Deus é Amor é uma música que a Leia compôs com a filha dela, pelo que dá a entender que, apesar que no encarque só vem o nome da Leia, entendeu? Mas aqui no texto que a Leia conta, a Leia conta que estava no jardim, vendo as crianças brincando, os casais de namorados, os idosos e tudo com a filha, e conversando o amor de Deus e tudo ali, brotou uma das canções mais lindas, viu? Porque essa música é bonita, tá? Eu amo essa canção! E aí ela diz que é uma parceria com a filha dela, mas aqui no repertório, aqui a M.K. colocou só Léia, meu irmão, entendeu? Da M.K. Faltou aqui o nome da Raquel, viu? Faltou aqui o nome da Raquel. O Senhor é Meu Pastor é aquela música que a Leia fez inspirada, porque ela sempre gostou muito ali do song, do grupo Elas, do Kleber Lucas e tudo, e ela queria uma coisa diferente do estilo dela. Não é que eu me acertou, gente! Eita, musicão da boa! É isso que eu sinto muita falta na atualidade, sabe? Não só nos CDs da Léia, como também de tantos outros cantores, de todo mundo. Esse tipo de música que desafia o cantor, mas não faz ele perder a identidade dele, que mostra ali um swing legal e tal. Não é uma música que vai ser hit, nunca vai ser, mas é aquela música que fortalece ainda mais a identidade, a versatilidade do cantor e presenteia os fãs com um trabalho de altíssima qualidade. Nós temos também Vestes Santas. Essa música eu amo! Amo, amo, amo de paixão! Quem foi que disse a composição de Flávia Afonso? Tem entrevista com Flávia Afonso aqui, viu? Ela conta que chegou lá na casa da Léia, a Léia também conta aqui no textinho, entendeu? Que entre um gole de café e outro, Léia mostrou as músicas pra ela, quando chegou quem foi que disse. E vocês sabem que é a minha música que eu mais amo, né? Assim, quer dizer, né? Eu tô falando isso em todas as músicas desse CD, porque eu amo esse CD demais, tá conta? Porque, assim, foi muito diferente, eu que acompanhava a Léia Mendonça ali, e tinha, vinha do Felicidade, vinha do Eternamente Sua, de repente pegar essa Léia congregacional. Primeiro, que eu vou te contar, que isso aqui foi o primeiro CD pentecostal ao vivo, antes da Léia, um CD... Ah, a Macassiane gravou o DVD sem palavras. Gente, eu tô falando de um CD que foi gravado ao vivo, sendo pentecostal. O primeiro foi da Léia, minha gente. A Léia foi a primeira pessoa a mostrar que a música pentecostal podia, assim, ser gravada ao vivo. E o Kleber soube dar um arranjo que manteve a essência pentecostal das músicas, porém colocou as canções num tom congregacional. e casou o melhor dos dois mundos. Ô, Léia. Mas tá um bom profético 2.0, entendeu? Depois dos Novos Caminhos, entendeu? Chama o Kleber, vai lá tomar um café com o Kleber, entendeu? Faz um ao vivo ali, um EPzinho ali, com sete, oito mundos. Se puder, também, a gente não incomoda. Chegar em 14, ninguém reclama. Mas, entendeu? Conversa linda e eu vou parar de novo, Léia. Sabe, assim... Ô, saudades, meu Deus do céu. Ai, quem foi que disse, né, gente? Amo demais. E terminamos com uma canção do irmão da Léia, Vamos Glorificar. É aquele CD que tem começo, meio e fim. Se tu ouvir de trás pra frente, de frente pra trás, o CD continua iconicamente icônico, lindamente lindo. Porque, olha, depois desse daqui, o Apenas Uma Voz completa isso, né, meu Deus do céu? Porque é uma junção, assim, dos dois CDs, uma coisa... É uma trilogia perfeita, né? Lobo ao profético, Apenas Uma Voz e Superação. E aí, quando a gente chega aqui nessa parte dos agradecimentos, olha o que a Léia escreveu na MK pra época, olha. A gravadora MK publicitar na pessoa talentosa de velhice de Oliveira, e maltecendo ali a chefe, né? Minha gente faz bem, né? Eu também faria igual, né? Que deu-me mais essa oportunidade de continuar na família MK. Sabe o que é o bom da Léia? A Léia sempre foi de verdade, entendeu? A Léia nunca tentou transmitir, assim, Ah, eu sou a grande cantora disso, que nunca tive um momento difícil na carreira, ou é a grande artista. Não, a Léia sempre foi de verdade, e eu admiro muito isso nela, né? E é isso que sempre me fez ser apaixonado na carreira da Léia, por sempre sentir essa verdade nela. E mesmo daqui que ela se tornou realmente uma grande cantora, ela nunca agiu como uma grande cantora diante das pessoas, sabe? Você conversa com a Léia, ela tem uma humildade, ela tem um carinho, ela tem assim, sabe? Ela te atende ali, como assim, de igual pra igual. E eu que ando aí nesse mundo, né? Entrevistando as pessoas, posso dizer pra você que isso é uma qualidade, uma virtude, minha gente do céu, gosto demais. E aí ela agradece aqui, ela faz agradecimento pra todo mundo aqui, e realmente é o melhor CD da carreira da Léia Mendonça. Insuperável! Tão insuperável que nem ela mesmo conseguiu superar depois, entendeu, minha gente? De ver, superação não superou, não. Eu apenas uma voz, colhi um degrauzinho abaixo, entendeu? Mas ficou bom. Mas um degrauzinho abaixo, o louvor profético é no pódio do pódio, porque, ó, é que chuchu beleza esse CD. E você? Qual a sua canção favorita dessa era? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. deixa esse like, maroto, se inscreve no canal, vem se tornar um dinossauro, me segue no Instagram, arroba Timideiros, e até o próximo vídeo. Tchau!